A fotografia foi tirada pelo chefe de cozinha Alfredo Lobruto na região da Campanha da Itália. Nas imagens, as nuvens e o sol, dá a impressão de que Jesus surge no céu com os braços abertos como o nosso Cristo Redentor. Emocionado, o autor da foto afirmou em entrevista que sua fé religiosa ficou ainda maior depois de ver essas imagens impressionantes do céu da Itália. Impressionante, impressionante. E o olhar dele, desce um segundo a mais, talvez pertença isso a alguma coisa. Tem que ser rápido.